A foto daqui, né? Muito imprensado, mas é um lugar melhor que está levando muita chuva e enferrujando. Aí, eu não sei se eu vou cair com ela ou não, mas tenho fé em Deus, que claro que não, né? Mas é que está aqui em cima. Achilique! Eita, Solangã, hein? É Solangã, hein? Olha, caiu ali. Segura, meu. Está na beirinha ali, não? Lá, o pneu. Mãe! Mãe! Vamos passear. Você vai ver, eu capturei. Está caindo o pneu, escorregou desse pano. Ai! Ixi, pai, né? Eu acho que é bom, né, pai? Olha, galera. Meu coração, meu coração, eu fui descer na moto agora, ela escorregou no pano, no pneu dianteiro, no ceranga. É? Quase que eu bati aqui mesmo. Mas, graças a Deus, deu certo, galera. Obrigado. Obrigado. Bom, vocês...